Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de língua portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre o cartaz de campanha. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar nossa intérprete, Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Vamos lá! Os nossos objetivos, ler e interpretar um cartaz de campanha, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Vamos falar aqui, você já viu esse símbolo? Sabe o que eles significam? Provavelmente alguns deles, os mais utilizados nas mídias, você conhece. Nós temos aqui um catavento, nós temos aqui um alvo, uma fita amarela, uma fita com quebra-cabeças ali colorida. Mas você sabe o que significa? Então vamos retomar, para quem não sabe, esse símbolo aqui, com azul, que parece um alvo, é o símbolo do câncer de mama. Campanha, o cartaz de campanha, toda vez que você vê esse desenho aqui, então está se referindo à prevenção do câncer de mama, que infelizmente é enfrentado por muitas mulheres. Então esse símbolo incentiva as mulheres ao autoexame e também a procurar os médicos para fazer o exame e diagnosticar essa doença. Nós temos esse catavento colorido aqui, que simboliza ali a luta contra o trabalho infantil, que é proibido no Brasil. Essa fita amarela aqui simboliza o setembro amarelo, que é a questão da prevenção com relação ao suicídio, né? A depressão que leva ao suicídio. Então campanha também muito importante. E esse símbolo aqui, ó, todo alegre, todo colorido, refere-se a campanhas com relação a crianças com autismo. Então veja que interessante, esses símbolos, eles são sempre usados para essas campanhas. Então se você não sabia, presta atenção ali, que são utilizados também. Vamos à leitura aqui deste cartaz de campanha. Observe antes de lermos que nós temos imagens, desenhos coloridos, nós temos a parte escrita. O que quer dizer isso? Que um cartaz de campanha, ele utiliza a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? São as frases, as partes escritas. E linguagem não verbal, que são as imagens, que constituem um cartaz. Então um tipo de informação complementa a outra. Vamos à leitura então deste cartaz? Vamos combater o trabalho infantil. Trabalho é para adulto. Criança tem que brincar e estudar. E veja as crianças aqui, né, com os desenhos das mãos coloridas. Brincar, estudar, viver, trabalhar, só quando crescer. Campanha nacional pela erradicação. Erradicar é eliminar, extinguir do trabalho infantil. 12 de junho, dia mundial de combate do trabalho infantil. Procure conselho tutelar. Aqui nós temos os números ali para denunciar. Denuncie também no Disque 100. É importante que várias pessoas da sociedade, vocês, tenham acesso a esses números. E aqui nós temos também os patrocinadores, os divulgadores dessa campanha. Nós temos aqui a Prefeitura de Paraíso, o próprio governo federal, Ministério ali do Brasil. E temos a empresa que também patrocina esse cartaz de campanha. Vamos aqui a primeira atividade em relação à leitura desse cartaz. Observe a linguagem verbal e não verbal. Vamos combater o trabalho infantil. Trabalho é para adulto. Criança tem que brincar e estudar. Qual é o objetivo apresentado à realização dessa campanha? Então, qual é o objetivo desse cartaz? Por que ele foi criado? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos falar aqui um pouquinho sobre a estrutura do cartaz. Nós temos o tema, ou seja, o assunto do cartaz, né? O motivo que levou à criação do cartaz, que é o combate ao trabalho infantil. O sub-tema, que aqui a gente tem um detalhamento ali de informações, trabalha para adulto, criança tem que brincar e estudar. E nós temos slogan. A maioria dos cartazes de campanha, de propaganda, elas usam slogan, seja para vender um produto ou seja um slogan que é como esse, um anúncio de conscientização da população. Mas o que é slogan? O slogan é uma frase curta, de fácil memorização, geralmente impactante, já para o leitor ficar com essa frase ali na memória, né? Então diz ali, brincar, estudar, viver, trabalhar só quando crescer. Esse é o slogan desta campanha. Vamos aqui para a segunda atividade referente a esse cartaz. Observe, vamos combater o trabalho infantil. Que pessoa e tempo verbal são utilizados o tema na campanha? Pessoa, vamos relembrar. Pronome pessoal, primeira pessoa eu, segunda tu, terceira ele, ela, isso singular. Ou está no plural, vamos combater, né? Primeira pessoa do plural, nós, segunda voz, terceira, eles, elas. Localiza qual é dessas pessoas que eu falei que está aqui subentendido nesta frase. E o tempo verbal? Quando eu falo de tempo, relembrando também, estou falando de presente agora, pretérito passado ou futuro, algo que irá acontecer. Leia esta frase e observe bem qual é a pessoa e o tempo verbal. Que efeito de sentido é produzido por essa escolha? Por que foi escolhido esta pessoa e esse tempo verbal? Pensa um pouquinho, responde essas questões que eu volto já já comentando com vocês. Tchau. 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 Eu, vocês e os leitores somos a sociedade. Vamos aqui para a terceira atividade. Brincar, estudar, viver, trabalhar, só quando crescer. Qual recurso sonoro é usado no slogan? Sonoro, estou falando de som. O que ele usa ali na sonoridade? Que classe gramatical é enfatizada nesse slogan? Lembrando, o que é classe gramatical, professora? Quando eu falo classe gramatical, eu estou perguntando se essa palavra é um adjetivo, uma qualidade. Ela é um substantivo que dá nome a algo. Ela é um pronome ou ela é um verbo, uma palavra que expressa uma ação. Então, revisando um pouquinho as classes gramaticais. A qual classe gramatical pertence essas palavras? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essas questões com vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto